Quem é esse Planeta? Esse está Sudeste, quase perto do Lijonte. Esse está a Leste, quase perto do Horizonte também. Júpiter a Oeste. E a Lua entre galhos de árvores. A Oeste. Júpiter a Oeste. A Leste. As nuvens estão encobrindo o seu brilho. Júpiter a Oeste. Júpiter a Oeste. Júpiter a Oeste.